Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Primeiro período de farmácia. Tudo certo? Boa noite, boa noite. Bom, conforme nós combinamos, né? Bom, né? Passamos a nossa aula para hoje, terça-feira, nossa aula que seria amanhã, né? E assim nós iniciaremos uma unidade nova hoje de química geral. Vocês já tiveram três unidades liberadas, né? Essa semana não houve liberação de unidade para vocês. Então, vocês estão com três unidades liberadas no Saga, né? Pelo Ava. E andando aí junto com as nossas aulas e os nossos slides. O que eu queria dizer para vocês? Nós já temos data de prova marcada. No dia 29, que foi ontem, segunda-feira, eu deixei para vocês uma atividade avaliativa. Vocês devem ter visto. O que eu quero dizer da atividade avaliativa? Primeiro, tem uma parte dela que, se não me engano, é a que inicia. A primeira parte dessa atividade. Ela é referente à atomística. São modelos atômicos. Então, vocês ainda não viram. Então, a gente vai ficar em débito com essa parte da matéria para vocês encerrarem a atividade. É a matéria da aula da próxima semana, tá? Se a gente conseguir terminar hoje aí, né? Mas, de todo jeito, na próxima semana, a gente encerra e começa a atomística. Modelos atômicos. Depois a gente entra em tabela periódica. Ok? Salvem o PDF. Coloquem para mim lá. No Ava. Tá? Disponibilizem por lá. A nota de vocês é lançada lá mesmo. Então, vocês vão ter um acesso mais rápido e mais fácil a nota. Tá joia? Bom, segundo ponto que eu queria discutir com vocês. Alguns de vocês me questionaram sobre os exercícios que estão no Taga, os desafios e as unidades. Bom, pessoal. Manuscrito ou digitado ou atividade? Perguntaram aí. Tanto faz. Vocês podem digitar no Word. Podem escrever, fotografar, salvar em PDF e colocar lá. Só aceita PDF e o Word, tá? Eu coloquei o PDF lá, mas aceitem o Word também. Vocês podem pôr só a resposta. Não tem problema também não. Tanto manuscrito quanto digitado. Tá bom? Não vou colocar como regra isso não, tá? Vou deixar a critério de vocês. O que eu estava dizendo? Sobre a nossa prova. Nós temos mais aulas do que unidades avaliativas, unidades de aprendizagem, né? E a gente tenta andar junto, mas o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, aquela notinha que vocês têm lá no Saga, quando vocês fazem os exercícios e desafio, é uma nota para vocês acompanharem a evolução de vocês, o desempenho de vocês naquela unidade avaliativa. Não é a nota que eu vou colocar para vocês no sistema. Entenderam? A nota que eu vou dar para atividades, para participação, é a nota dos links que vocês marcaram, das atividades que vocês marcaram, das aulas que vocês assistiram. Então, é importante fazer as atividades e acompanhar as unidades avaliativas? Sim. Muito importante. É um aprofundamento. Mas, a nota da prova, a nota da atividade avaliativa, aquela que eu deixei para vocês fazerem, e a nota de participação é o que vão fechar a pontuação. Então, 20 pontos é daquela atividade que eu deixei para vocês fazerem. 10 pontos é da participação aqui na aula. Cada vez que vocês acessam, clicam no link que acessa a aula, que acessa slide, que acessa material que eu deixo para vocês lá, é a pontuação que vocês vão ter. Então, se vocês tiveram tudo, vocês vão ter 10 pontos. Independente se no Saga vocês não foram muito bem na unidade, nas atividades da unidade, entendeu? Não se preocupem com isso. Aquela nota não é a nota de vocês. Aquela nota é só para saber quanto que vocês tiraram naquela atividade avaliativa, que é a do Saga, mas que não é pontuada na nossa disciplina. Beleza? Ficou claro? Ficou? Segundo ponto. O que cai na prova? As unidades de aprendizagem caem na prova? Não. O que cai na prova mesmo são os nossos slides, as nossas aulas e a nossa atividade avaliativa. O Saga, aquelas unidades lá, são um aprofundamento da disciplina. Se vocês estivessem em aula presencial, seria vocês irem lá na biblioteca pegar um livro para estudar. Alguns alunos fazem isso, é importante, é interessante, mas nem todos fazem. Ah, professor, eu consigo fazer a sua prova só estudando pelo seu slide, pela sua aula e pela sua atividade? Sim, é só isso que cai na prova. Não tem nada que caia na atividade, na prova, na nossa prova, que não esteja na atividade, no slide ou na aula, tá? Não se preocupe, eu volto a dizer, as unidades são interessantes? São importantes as unidades de aprendizagem? Claro. É um aprofundamento, é legal vocês darem lida ali, é um capítulo, é um capítulo de um livro, leitura, estudo, aprofundamento. Mas, não cai na prova, beleza? Tem que estudar para a prova? De maneira nenhuma. O que eu tenho que estudar para a prova? Repito, para ficar bem claro. Slide da aula, a aula aqui online, nossa participação aqui, né? Toda quarta-feira, excepcionalmente nessa terça. E atividade avaliativa. Aquela atividade avaliativa é um estudo dirigido, tá? A prova é parecida com ela. Beleza, alguns me perguntaram, outros me questionaram, alguns bastante ansiosos, outros apreensivos, outros angustiados. Espero que a minha resposta aqui para vocês tenha deixado vocês mais calmos com relação a isso. Beleza, vamos para a nossa aula. Vamos lá. Bom, hoje, para a gente dar continuidade aí na nossa química geral. Nós vamos continuar falando de substâncias, matéria. E hoje nós vamos falar de substâncias puras, misturas. Sim, senhor. Alguém quer perguntar algo? Não? Foi uma interferência? Boa noite, Hermínio. Boa noite. Como vocês estão? Quem está falando comigo aqui? Deixa eu ver se eu identifico. É a Manu. Manoelle. Tudo jóia com você? Graças a Deus. Mas com saudade da aula presencial, né? Não tanto quanto eu. Querendo já retornar. Vamos ver se semana... E você, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. A Lidiane postou para a gente uma mensagem que no dia 10 a gente volta. Se não me engano, é isso mesmo? Eu não vi direitinho, não. Ela colocou lá no... Oi, Hermínio. Para mim era só até o dia 5 e isso aí estava torcendo para o dia 6 de aula. Não é assim, não? Achei que era só até o dia 5. Ela colocou alguma coisa. Pessoal, eu ando em tantos municípios. Que eu acabo me confundindo com esses decretos. Mas eu desculpo para vocês aqui agora. Como que está a nossa... Bom, aqui em Manhã Sul, pelo que a Lidiane colocou, se estenderá até 4 de abril. Então, aqui não é até dia 10, não. Até dia 4. Então, parece que, se tudo correr bem... Dia 5 é uma segunda-feira? É a segunda? Sim, né? Se tudo correr bem... Se tudo correr bem... E terça é dia 6. Se tudo correr bem... Deus nos ajudar na semana, então, do dia 5 a gente está de volta. Só mais uma semana. Só essa semana, né? Sem aula presencial. Tomara que na semana que vem nós já estejamos todos novamente lá na faculdade. Espero que assim seja. Hoje nós vamos falar... As aulas práticas são interessantes, né? E a gente ficar aqui... Vai dar certo. Vamos torcer aí. Substâncias puras, misturas e separação de misturas. Vamos lá. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. É possível o mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Sim. Resposta que eu já dou para vocês. Hidrogênio forma gás e hidrogênio, forma água. Está presente nos hidrocarbonetos, nos açúcares, um monte de substâncias. Oxigênio, presente em um monte de substâncias. É o mesmo elemento químico, presente em diversas substâncias diferentes. De acordo com o rearranjo dos átomos, né? Dos elementos químicos ali. É possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Também sim. A gente vai ver. Homogênio, heterogênio, né? A gente brinca que para o elemento químico vale aquele ditado, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. De acordo com a fórmula molecular, a presença de outras substâncias, você sabe qual é aquela substância. Vários elementos químicos iguais, formando diversas substâncias diferentes. Se você pegar carbono, oxigênio e hidrogênio, lá da química orgânica, por exemplo, você tem uma infinidade de substâncias formadas somente com esses três elementos químicos. É o que a gente vai ver aí em química orgânica, como o professor Marcelo, né? Não é comigo. O que é a substância pura? Todo material com as seguintes características. Se obedecer essas regrinhas aqui, a substância pura. Unidades estruturais, moléculas, conjuntos e ônibus, quimicamente iguais entre si. Toda água é H2O. Não é? Toda água é formada por H2O. Ponto final. É tudo igual. A fórmula é igual, os elementos químicos é igual, a proporção dos elementos é tudo igual. Composição fixa, dois hidrogênios e um oxigênio. Decorrem das propriedades e aí vem densidade, ponto de fusão e ebulição. Então, se eu pegar água, toda água tem hidrogênio e oxigênio, sendo dois hidrogênios e um oxigênio, sendo que a densidade é igual, ponto de fusão é igual, ebulição é igual. Estou falando da substância água pura. Estou falando de misturado. Pode perguntar. Mas no caso do oxigênio, ele só é encontrado como O2. Ele não é encontrado como substância pura na natureza. O oxigênio, O2, é uma substância pura. Se eu tenho só O2, o O puro é o elemento químico oxigênio. O2 é o gás oxigênio. O3 é o gás ozônio. Entendeu? Se eu tiver só O2... Aí a gente está falando de substância simples, que é formado só por um único tipo de átomo. O2 é uma substância simples. Por quê? Porque eu só tenho átomos de oxigênio. O ozônio também é uma substância simples, porque eu só tenho átomos de oxigênio, O3. Agora, H2O já não é uma substância simples, porque eu tenho átomos de oxigênio e tem hidrogênio também. Mas é pura. Desde que eu não tenha outras substâncias juntas, eu estou falando de uma substância que é pura. Entendeu, Eric? E todas as substâncias puras têm o mesmo ponto de fusão, ebulição. Toda água é H2O, tem densidade igual, ponto de fusão igual, ponto de ebulição igual. Isso não vai me dar nunca, né? E nenhuma, desde que as condições sejam iguais, temperatura, pressão, né? As substâncias são identificadas, sim. Temperatura se mantém inalterada do início ao fim das mudanças de estado físico. A gente viu lá naquele gráfico, diagrama de mudança de estado, né? Diagrama de fases lá, ó. De que tem um platô que a temperatura começa a mudar e ela só termina quando termina a mudança da fase. Então, se chegar em 100 graus Celsius, a água só passa para 101, quando todo o líquido virar gás. Se chegar lá em 0 graus Celsius, o gelo só passa para... A água só sai do 0 graus, vai para 1, 1,5, 2, se eu tiver toda a água já transformada em líquido. Pode ser representado por uma forma de composição fixa. H2O é água. NaCl é sal de cozinha. Gás oxigênio é O2. Ouro é AU. Prata é AG. Isso é uma pergunta... O Eric, a sua pergunta aqui, por exemplo, cabe bem, ó. AU, que é o ouro, está lá na tabela periódica o AU. Mas AU metálico, prata metálica é só AU, AG. Não tem AG2, AU2, igual a gente tem com... Eu vou relatar isso que eu estava fazendo a pergunta. Porque o ouro, a gente não encontra ele OU. Ele sozinho já é uma representação. Por exemplo, o ouro metálico, prata metálica. O oxigênio O puro, ele não é encontrado na natureza que não esteja ligado a outros elementos químicos. Até porque ele é muito reativo. Então, o oxigênio é o que oxida tudo, né? Ele vê um outro átomo dando bobeira e ele vai lá e se junta. Por isso que ele não é encontrado sozinho. Mais em moléculas de substâncias compostas e não puras. Ele se une a ele próprio, né? Se une a ele próprio. Ele é muito reativo, né? Na verdade, o oxigênio é responsável pela oxidação. De quê? De tudo no planeta. O oxigênio destrói tudo no planeta, né? Destrói metal, destrói o ser humano, né? A oxidação é responsável pelo envelhecimento. Então, os radicais livres, como a gente gosta de chamar também, né? Radicais livres de oxigênio, principalmente de hidrogênio. Substância simples e composta. O2, olha só, Eric. O2 é uma substância simples. H2O é uma substância composta. Por que que o O2 é simples? Porque eu só tenho oxigênio na molécula. O único tipo de elemento químico. E a água? Por que que ela é composta? Porque eu tenho oxigênio e tem hidrogênio. Eu tenho dois tipos de elemento químico. Mas todas as duas aqui são puras. Por quê? Porque aqui eu tenho só oxigênio, gás. E aqui eu tenho só água. Se eu colocar o oxigênio junto aqui, eu tenho duas substâncias. Uma simples e uma composta. Mas aí já não vai ser pura mais, porque eu já vou ter misturado. Eu tenho uma mistura. Que é o que a gente vai ver aqui nos slides seguintes, né? E como separar essa mistura depois. Tem também o que a gente chama de alotropia, que é o exemplo que eu dei. O é oxigênio. Lá da tabela periódica, elemento químico. O2 é oxigênio, gás. O3 é gás ozônio. O mesmo elemento químico formando diversas substâncias diferentes. Variedades, vamos dizer assim, né? Nem todas as substâncias formam isso. O carbono forma carbono grafite, carbono metálico, carbono grafite, carbono diamante, carbono carvão, né? Nós temos algumas alotropias também com fósforo. E isso torna o elemento muito diferente entre si. Observem que o carbono e o diamante... O carbono diamante e o carbono grafite... E olha o carvão. Olha o grafite, olha o diamante, por exemplo. São completamente diferentes entre si. E são todos formados somente por carbono. Aí a relação, a diferença entre eles é a estrutura cristalina. Então, essa estrutura cristalina faz com que o diamante seja muito duro e que o grafite não seja tão duro assim. Ok? Dá uma olhada na conformação, ó. Tá vendo? Então, essa união entre os átomos do carbono vai tornar esses dois elementos muito diferentes uns dos outros. A gente tem isso também com enxofre, que é enxofre rombo, que é enxofre monocíclico. Temos isso também com fósforo, que é o fósforo vermelho e o fósforo branco. E aí nós temos as misturas que são aquelas... Como que eu digo aqui? Aquelas composições em que eu tenho mais de uma substância presente. Então, eu tenho água com gás. Vamos supor que é água pura com gás, que é gás carbônico. É uma mistura homogênea. Eu não consigo ver o que é água, o que é gás carbônico, né? Às vezes até consegue, né? Depende muito da temperatura, né, pessoal? Água com sal. A água é pura e o sal é puro. Eu misturo os dois, eu transformo em uma mistura. Mas é homogênea ou heterogênea? Se eu pôr uma pequena quantidade de sal ali, é uma mistura homogênea. Se eu pôr grande quantidade de sal, continua sendo homogênea, mas forma aquele precipitado, corpo de fundo, né? Então, quando eu misturo e não consigo diferenciar, é homogênea. Quando eu misturo e não mistura, e eu consigo ver as duas substâncias, é heterogênea. Um exemplo, água com açúcar dissolvido é homogênea. Depois que eu misturo separado, eu sei o que é água e o que é açúcar. Depois que eu misturo os dois, eu não consigo mais mostrar o que é água e o que é açúcar. Vira uma coisa só. Que é uma mistura homogênea que a gente chama de solução. Agora, as heterogêneas, água e óleo. Eu continuo sabendo o que é água e continuo sabendo o que é óleo. Eu tenho fases distintas. Aqui, por exemplo, é difásico. Eu tenho duas fases. Se eu jogasse uma serragem aqui no meio, ia ficar em cima do óleo. Aí eu ia ter três fases. Ia ser trifásica. Se eu jogasse uma pedra, ela ia para o fundo. Ia ser polifásica, né? Mais de três. Um exemplo aqui, ó, da água com areia, duas fases. Bifásico. Óleo, água e areia, três fases. Trifásico. E mais do que isso, a gente chama de polifásico. Água com gelo. É uma mistura? Ou é uma substância pura? Mistura. Água com gelo. A água é H2O. O gelo também é H2O. Ó, e agora? É A, é mistura ou é substância pura? Confunde, né? É substância pura. Só que, eu não posso falar que é homogêneo. Na verdade, eu tenho que falar. É uma substância pura, porque eu estou em mudança de estado de fase. Se você jogar o gelo na água, ele vai derreter e vai virar água também. Então, eu estou falando de um processo que está acontecendo, que é a mudança de fase da água gelo para a água líquida, mas que naquele momento eu tenho duas fases bem definidas. Eu tenho o gelo e tenho a água. Apesar de ser a mesma substância, se é uma substância pura, eu tenho fases. Isso é importante. Isso cai em prova direto. Estou falando em prova nossa de faculdade, prova de concurso, prova de vestibular. Isso cai direto. Volta e meia, eu vejo uma questão falando sobre a água e o gelo. Propriedades microscópicas da mistura. Às vezes, a olho nu, a gente não consegue ver que é uma mistura. Por exemplo, leite. Se você olhar o leite a olho nu, você vai ver, parece que é a solução. Então, a gente sabe que ali tem água, tem açúcares, como lactose, tem gordura. Mas se você olhar no microscópio, você vai ver as gotículas amarelas de leite. É porque são gotículas muito pequenas de gordura, desculpa, no leite. Então, ao olho nu, parece homogêneo. Ao microscópio, parece heterogêneo. Ok? Aí a gente sabe que o leite é, no fim, heterogêneo. Porque a gente considera, não o olho humano, mas o que é real ali, o que realmente está acontecendo. O olho humano é muito limitado para essas coisas. A gente está falando de universo molecular, de coisa muito pequena. Então, o microscópio é o menor dos aumentos que a gente tem aí. Diagrama de mudança de estado físico de uma substância pura. Só relembrando, a gente viu isso na aula passada. Muito bem. Sólido, líquido, vapor. Mudança de estado entre sólido e líquido, eu tenho sólido e líquido junto. Mudança de estado entre líquido e vapor, eu tenho líquido e vapor junto. Aqui já não vai acontecer a mesma coisa. Porque como eu tenho água e açúcar, não é substância, não é solução, não é mistura, não é substância pura, é mistura. Eu vou acontecer isso aqui. Eu não tenho ponto de fusão, ponto de fusão e ponto de ebulição mais. Eu vou ter uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Uma temperatura que começa e uma que termina. Aqui uma que começa e uma que termina. A substância pura, eu tenho isso aqui. A mistura, eu tenho isso aqui. Essa água com açúcar, ela é eutética ou azeotrópica ou não cabe nenhum dos dois aqui? Para quem já estudou aí matéria da aula passada. Acho que não cabe não. Cabe nenhum dos dois. Se fosse eutética, ela tinha fusão constante. Se fosse azeotrópica, ela tinha ebulição constante. Não cabe nenhum dos dois. Não é nenhum nem outro. Aqui já é, é uma mistura eutética. Estão vendo? Mistura eutética. Fusão constante. E aqui azeotrópica. Ebulição constante. Um relembritezinho aí da nossa aula passada. Vamos fazer um exercíciozinho rapidinho. Em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Bom, onde eu tenho um elemento químico, onde eu tenho uma substância simples e onde eu tenho uma substância composta? Quem arrisca? Qual? C. C? A letra D. O que vocês acham? Eu acho que é a letra D. Eu acho que é a letra C. Eu acho que é C. A letra D. Deixa eu dar uma orientação. Vamos lá, começar com... Elemento é aquele que está lá na tabela periódica. Ele não está unido a ninguém. Então, ele não pode ter um número. Se ele tiver um número depois dele, ele está unido a outro. Aí já não é mais um elemento. Já é uma substância. Que seja simples ou que seja composta. Aí, a substância simples é uma formada por um único tipo de átomo. Um único tipo de elemento. Aí já vai ter um número na frente. E a substância composta é aquela que tem dois elementos presentes. Então, na verdade, vai ser para nós a... C. Por quê? C. Oh, meu Deus. Cloro é elemento. N2, que é o nitrogênio, é substância simples. IHI é hidrogênio. E iodo é substância composta. Mais um, para a gente treinar. Adicionando-se excesso de água, a mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema... Vamos lá. Água com sal de cozinha vai misturar. Vai ficar homogêneo. Se eu colocar areia, aí vai ficar heterogêneo. Se eu colocar açúcar, o açúcar vai misturar com a água com sal. Eu sou decisão, lógico, que é água, sal e açúcar. Então, eu vou ter água misturada com sal e com açúcar. Uma fase. Areia, duas fases. Então, vai ser o quê? Bifásico. Heterogêneo e bifásico. Todo mundo concorda? Mais um. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos. Substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. Considerando-se esse modo de classificação, analise as afirmações. O ar atmosférico é uma substância pura. O ar é formado por oxigênio, nitrogênio, vapor de água, gás hélio. O que vocês acham? É pura ou não? Não. Não? Não. Mistura. A água é uma substância simples? Não. Não, é H2O. O sangue é uma mistura? Sim. O sangue é uma mistura. Tem água, tem partículas, tem células, tem ferro, tem açúcar, tem gordura. Tem uma infinidade de coisas no sangue, né? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas? Ou por ser formado por oxigênio, são iguais? O2 e O3? São distintas. São diferentes, sim. A matéria que tem três tipos de molécula é uma substância composta? Não. O ozônio, por exemplo. Aí seria três moléculas. Mas aí três tipos de molécula. Seriam três moléculas diferentes. Aí sim. Se fosse igual ao ozônio, é pura e simples. A gente está falando aqui de formação, né? Se fosse igual ao O3, seria simples. Se fosse NaClO, aí já seria composta. Beleza? Tudo em ordem? Sem dúvidas? Podemos continuar? Métodos de separação de misturas heterogêneas. Tem para homogênea e tem para heterogênea. Heterogênea parece ser mais fácil de separar, né? Líquido. Sólido com líquido. Eu tenho decantação, centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo. Líquido, líquido. Eu tenho decantação. Gás sólido, decantação e filtração. Nós vamos falar de cada uma, tá, pessoal? Só reunir aqui, resumindo-se isso. Sólido, sólido. Catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Nós vamos falar de cada uma em particular. Aqui, idem, tá? Aqui são misturas homogêneas. Aí a gente tem sólido, sólido, evaporação e destilação simples. Líquido, líquido. Destilação fracionada. Gás, gás. Líquido, é fação fracionada e absorção. E cromatografia, análise cromatográfica que serve. Tem cromatografia líquida, tem cromatografia gasosa. Tem cromatografia de diversas... Para diversas funcionalidades e com... Pessoal, a internet... A aula tá bacana? Tá travando? Eu recebi uma mensagem aqui de internet instável. O Zoom faz isso. Tá travando? Tá, pessoal? Não ouvi. Tá travando? Um pouco. Um pouco? Deixa eu tentar rapidinho aqui, dar uma melhorada aqui. Só um momentinho. Pra mim tá ótimo. Tá. Deixa eu tentar... Pra mim também tá legal aqui. Tirar um pouco de coisa aqui, que às vezes... Beleza. Tirar um pouco de internet. Vamos lá. Se travar isso, estiver travando, vocês me avisam. Catação. Separação rudimentar, onde eu vou separar sólidos. Então, tá um exemplo ali de uma pessoa catando feijão. Ali, no caso ali, ele retira o feijão e deixa a pedra. Então, é um processo de identificação visual dos componentes da mistura. Quais são os componentes da mistura? Feijão e pedra. Eu posso tirar com a mão, posso tirar com a pinça, né? No laboratório, a gente faz isso com a pinça, dependendo da matéria que a gente tá separando. Mas é um processo simples e até grosseiro, né? De separação. Coisa simples fazer. Tamização. Pessoal, a peneiração na farmácia, a gente chama de tamização. A gente não chama de peneira, a gente chama de tamiz. E ele tem números diferentes. Por quê? Por causa da malha. Pode ser uma malha mais grossa, pode ser uma malha mais fininha, fininha, fininha. Lembra aí, quem entende construção sabe. Tem areia grossa, areia fina, né? Aí você tem a peneira com um buraco maior ou com um buraco menor, né? Então, os tamizes, eles têm malhas diferentes. Se você quer um pó mais fino, se você quer um pó mais grosso. Tamização que a gente chama, tá? A gente separa, às vezes, a mesma substância, mas com tamanhos diferentes. Uma farinha mais soltinha, com uma partezinha mais empedrada. Um açúcar refinado de um mais cristalizado. Tá bom? Mas aí a gente pode separar também outras coisas que estejam no meio ali, né? Contaminando, né? Se tiver uma pedra no meio da farinha ali, ela fica, né? Na farmácia, a gente não pode ter isso. Na farmácia, a gente usa pra gente ter uniformidade, homogenizar, né? Todos os grãos ali do talco farmacêutico, dos princípios ativos do mesmo tamanho, né? Os pós-iguais. Ventilação é muito usada aí, ó. Quando a gente usa uma corrente de ar pra tirar uma parte que é muito leve. Então, quem conhece o que essa mulher tá fazendo aí, ela tá peneirando o arroz, né? É uma ventilação. Quando ela joga pra cima, o que é pesado desce e o que é leve, que seria a palha do arroz, né? Ela é levada pelo vento. Estilo que a gente faz quando a gente torra amendoim pra fazer pé de moleque. É, isso aí. Você tira a casquinha dele, né? Na roça faz muito disso. Você pode soprar também, né? A ventilação, soprar ali pra tirar a casquinha do amendoim. É, ventilação também. Põe o ventilador pra soprar a casquinha, sopra, é tudo a mesma coisa, né? Dá certo. Mas aí, tipo assim, se for mais quantidade, o bom é igual a mulher fez aí mesmo. Tem que ser. Você coloca na peneira e joga no alto, né? E corre da casquinha, né? Porque por densidade, o que vai cair primeiro ali, né? Vai ser, pela massa, né? Vai ser o amendoim, o arroz e a palha vai ficar. Porque vai ficar seguro, né? O atrito com ar ali vai fazer ele... Não é nem questão de peso, porque a gente sabe que não existe isso. É o atrito mesmo. Levigação é o que eles usam aí nas bateias pra ouro, por exemplo. Eles vão girando ali, vai tirando a água, vai tirando a areia. E o que for mais pesado, mais denso como ouro, vai ficando no fundo, né? A gente não usa muito isso em laboratório, mas é uma técnica que pode ser utilizada. Em caso de necessidade, vocês conhecem a técnica e vão saber utilizá-la. Lembra do funil de decantação da aula prática? Eu fiz pra vocês uma separação de água a óleo, assim, ó. Funil de separação, aqui nós temos líquido líquido. Pode ser sólido também. O sólido fica aqui embaixo. O líquido fica aqui. E aí, quando eu tenho dois líquidos de densidade diferentes, o líquido mais denso fica embaixo. O líquido menos denso fica em cima. Lembram da aula prática? Eu apresentei pra vocês o funil de decantação. Que é isso aqui que a gente tá vendo. Você lembra? Chamar de funil de decantação ou funil de bromo. Aí você separa água com óleo, água com substâncias mais pesadas ali no fundo. Aí, no final, a gente acaba tendo duas substâncias separadas. Lembra que a gente descarta essa parte intermediária aqui, ó. Porque pra tirar ela é um pouco confuso. Você acaba tirando um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Você tira até pertinho, para, descarta um pouquinho e tira o resto. De maneira mais segura. De você não contaminar ali o que você tá querendo. Filtração. Todo mundo conhece. Nós temos lá no laboratório, eu mostrei pra vocês também, filtração a vácuo, funil de vidro. Vocês lembram disso? Funil de Buckner pra filtração a vácuo com a bomba, com papel de filtro. Eu dei exemplos pra vocês aí do café. É um processo de filtração, no papel de filtro, né? Todo mundo conhece. Evaporação, pessoal, é muito comum quando você tem, por exemplo, água com sal. Se você deixar na temperatura ambiente, o vento vai passando, a pressão de vapor da água vai fazendo com que ela evapore. No final fica só o sal. Isso é uma duna de sal, né? Não é verdade? Uma salina, eles chamam de salinas, né? É os locais aí onde se deposita a água do mar, deixa a água aí evaporando devagarinho pra sobrar o sal. Já viram essas salinas? É um processo de cristalização. A gente faz isso em laboratório também. A gente cristaliza e depois deixa a água evaporar pra sobrar o cristal no fundo. Quando a gente faz síntese em solução, a gente depois espera que a solução evapore. Quando é água, demora um pouco mais. Quando é cloroforme ou éter, ele evapora rapidinho, rapidinho. Quando é álcool também, evapora um pouco mais rápido. Oi, Rui. Sim, senhor? Se ferver a água com sal, sal vai ficar embaixo também. Como? Oi, Eric, tá travando. Eu não tô te ouvindo. É se ferver a água. Ah! Sabe o que acontece? Se ferver, a velocidade da evaporação pela temperatura é tão vigorosa que a água carrega o sal junto. Fica um restinho. Fica uma mancha de sal só. Você não fica com a quantidade. Se você ferver a água do mar, por exemplo, você não separa o sal. Porque vai ser uma fervura muito vigorosa. As partículas são desesperadamente sendo aquecidas. E aí você não acaba que você não consegue, entendeu? Tem que deixar aí lentamente. Porque aí a gente, naqueles processos lá de mudança de fase, a gente tem a evaporação e tem a ebulição. A ebulição não funciona bem pra essa separação, não. Centrifugação é quando a gente pega o sangue, por exemplo, que é formado por diversas substâncias, células. Aí a gente fala que no sangue tem a parte líquida e a parte celular que é sólida. Se você coloca em uma centrífuga e gira isso a alta velocidade, o que é mais denso é que a célula desce e fica em cima o plasma, que é a parte líquida. Ok? É só com sangue que faz isso? Não. A gente faz isso pra separar sólidos de líquidos, usem laboratórios de toxicologia, de química. A gente vai usar isso muito. Sublimação, você tem que ter uma substância que sublima, tipo naftalina, iodo, enxofre. E aí se você tiver areia e iodo, se você coloca pra esquentar, o iodo vai sublimar e aí ele fica agarrado num vidro de relógio. Você separou. O iodo tá em cima e a areia tá embaixo. A naftalina faz a mesma coisa. Ela sobe, sublima, agarra onde tá mais frio, que seria o vidro de relógio aqui, por exemplo. Destilação simples, é um processo que a gente vai ver, que a gente vai fazer na prática. Eu tenho aqui, principalmente, pode ser até com misturas homogêneas, líquido-líquido, com sólido também funciona, mas líquido-líquido é o mais usado. Aí eu tenho aqui a mistura, eu aqueço, ela vai volatilizar aqui, vai vaporizar, evapora. Dependendo da temperatura que você põe, mas normalmente vai até a fervura. E aí ela vaporiza, entra aqui dentro, quando ela entra aqui dentro, ela encontra uma água gelada, que tá passando, fria pelo menos, que tá passando aqui. Entra aqui e sai aqui. Então o vapor, quando entra em contato com essa parede de vidro resfriada por essa água, a temperatura abaixa, ele vira líquido de novo e pinga do lado de cá. Aí eu fico com uma substância aqui e outra aqui. Qual que eu fico aqui? Aqui tem um ponto de fusão, de ebulição mais alto, fica aqui. Ou o sólido, se tiver aqui, pra separar dessa maneira. E a outra cai aqui do lado de cá e tá separadinha. Destilação fracionada, a gente não vê muito isso, porque é muito usado na indústria química, por exemplo, pra petróleo. Separação daquele monte de componente que o petróleo tem. É uma coluna de fracionamento de destilação fracionada. Então no petróleo, por exemplo, sai 20 graus Celsius o gás de cozinha, GLP, butano, propano. 150, uma essência leve que a gente chama de nafta, né? 150 graus Celsius. 200 graus Celsius é a essência pesada, grande. Isso aqui é... Como é que chama, pessoal? É... Esse material que usa pra fazer asfalto, né? Esqueci o nome, fugiu o nome agora. É asfalto, né? Tem o nome que eles utilizam aí. O pessoal que trabalha com isso. Kerosene, diesel, aí tem gasolina, óleo pra aquecimento aqui e óleo pesado. E aqui entra o petróleo bruto. Eu vejo que de acordo com a temperatura vai sair substâncias diferentes. Separação magnética é usado muito em ferro velho, né? Eles pegam um lixão, por exemplo, e colocam um ímã gigante que esse ímã vai retirar tudo aquilo que é metálico e aí vai pro ferro velho. O resto não tem utilidade pro ferro velho, né? Dissolução fracionada é uma extração por solventes em que a gente vai diluindo aos poucos. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e sal e colocar água, eu retiro o sal depois. Não retiro? Retiro o sal, tá junto com a água, a areia vai ficar separada. Aí você pode fazer o quê? Você pode filtrar depois, vaporizar, né? Você filtra, fica a areia no filtro e a água com sal embaixo. Depois você vaporiza, né? Porque aquela evaporação sobra o sal. Você conseguiu separar a areia do sal, tá vendo? Vou te dar areia e sal, separe pra mim. Como você vai fazer? Coloca o água e o filtro, fica a areia. Na água com sal que sobrou, eu deixo ela evaporar, sobra o sal. Tá separado. Cromatografia, como eu disse pra vocês, a gente tem vários métodos de cromatografia. A gente vai fazer. Esse é um exemplo, olha só. A água e o álcool arrastam substâncias. A cromatografia em papel, por exemplo, a gente tem esse tipo... Desculpa, a gente tem um tipo de liberação. Por exemplo, você pega uma canetinha dessas aqui. Agora aqui foi marcado com canetinha. Você pega uma canetinha verde e põe ali. É uma mistura homogênea. Porque depois, quando ela começa a subir aqui, ela vai separando as diversas cores que formaram o verde. O vermelho. A gente faz isso, sabe com o quê? Na prática, com aquelas balinhas de NM, aquele chocolatinho, aquele confeito de chocolate. E pega várias cores e utiliza uma cromatografia em papel pra você identificar os diversos corantes que foram utilizados pra formar o corante daquela cor. É uma separação de misturas. Mais um exercício pra gente. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha, areia, E. Na sequência. Daqui já tá marcado, né? Nossa, bem que não. Tá fora do lugar. Ferro, sal de cozinha e areia. Bom, primeiro você pode filtrar. Sim ou não? Nós estamos falando de ferro, sal de cozinha e areia. Não tem água ainda, né? Então, ó, primeiro. Não dá pra filtrar sem ter água. Depois, adicionar água e destilar não vai funcionar. Tem ferro ali no meio. Aproximar um ímã? Sim. Se eu aproximar um ímã, eu vou tirar o ferro. Adicionar água, depois filtrar e destilar, o que vocês acham? Sim. Sim. É a letra C, né? Ficou ruim aqui, mas é a letra C. Destilar não vai funcionar, porque eu tenho ferro e impossível separar também no meio. Aproximo o ímã, eu retiro o metal, que é o ferro. Adiciono água, eu solubilizo o sal. Depois eu filtro, separo a areia. Depois eu vaporizo, separo o sal. Associa as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda. Preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. Diluição. Deixa eu pôr aqui, ó. Oh, veio tudo uma vez. Não era pra vir tudo uma vez, né? Vamos lá. Qual que vocês colocaram? Diluição. Diluição. Vamos ver de baixo pra cima, porque a gente vai direto lá, ó. Qual que é a sublimação? Preparar um refresco, adoçar o leite, preparar um chá, usar a naftalina ou coar a nata do leite. Qual que é a sublimação? Naftalina. Naftalina, número 4. Diluição, vocês já falaram. É o 1. Filtração. Coar a nata do leite. É. Extração. Qual que é a extração? Preparar chá de canela. Você tá extraindo substâncias solúveis na água a partir da canela, né? E a dissolução, qual que é? Adossar o leite. Então, vamos lá. Nós estamos falando da número 4, 1, 5, 3 e 2. Letra R. Aqui uma pedra de sal cristalizado. Tem os seguintes sistemas. Areia e água. Álcool e água. Sal de cozinha dissolvido. Areia e água. Heterogêneo. Álcool e água homogêneo. Sal de cozinha e água homogêneo. Cada um desses sistemas foi submetido a filtração em funil. Com papel. E em seguida, o líquido resultante, filtrado, foi aquecido até a sua evaporação. Pergunta-se. Qual sistema deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? A areia? Só se você... Cada um desses sistemas foi submetido a filtração em funil de papel. Se eu filtrar água e areia, eu vou ter areia. Se eu filtrar água com sal de cozinha, eu não vou ter o sal de cozinha filtrado. Ele passa junto, né? Então, é esse mesmo. Seria o número 1. E o resíduo é areia. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? O sal. Sal. Que eu evaporo. Qual era o resíduo? Sal de cozinha. Areia seria o resíduo. No 1. Após a evaporação, só baleu em IACL. Beleza, galera? Fechou? Eu imagino que isso tenha sido uma grande revisão de matéria que vocês já viram. Ensino médio, até no ensino fundamental, né? Mas agora a gente vai aplicar isso porque a gente, principalmente na farmácia, a gente usa muita separação de mistura. Síntese e processo de separação. Alguns mais elaborados, como destilação. Então, no final, a gente vai ter essa aplicação, mas em coisas, em atribuições, atividades práticas. Deixa eu ver a pergunta aqui. Se centrifugar a água e o sal, o sal precipita? Depende da concentração. Se tiver muito sal. Se o sal tiver em suspensão, sim. Se o sal tiver dissolvido, totalmente não. Porque a interação entre a água e o sal é muito grande. A água não vai largar o sal por causa da rotação e da velocidade. Justamente. A centrifugação só serve para suspensões. Beleza, resposta certa. Beleza, pessoal? Próxima aula nós vamos falar de modelos atômicos, atomística. E aí vocês já podem fazer atividade. Com a aula de hoje, vocês já podem fazer a parte de separação de misturas. Com a aula da semana que vem, vocês já podem encerrar a atividade com modelos atômicos. Beleza? Então, valeu. Obrigado aí pela aula hoje, por a gente ter conseguido alterar. Eu precisava do dia de amanhã para outro compromisso. E valeu pela disponibilidade de vocês, tá? Qualquer coisa com relação à atividade, a prova, vocês façam contato comigo. Beleza? Um abraço. Pela aula. Boa noite. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite. Bom feriado. Bom final de semana. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.